Bom pessoal, então hoje a nossa aula vai ser acerca de incertezas na mecânica quântica. Basicamente, incertezas no que se refere às medidas. O quão precisa é uma medida de um observador físico em mecânica quântica. E o que é certo e o que é incerto. Ou seja, o que é que você espera e qual é o resultado da medida. Então, aqui a gente vai discutir justamente a definição de um operador conhecido que é o operador incerteza. Que vai medir justamente o quanto que um observador físico se distancia do seu valor esperado. Então, por definição, a gente tem aqui o nosso ΔA. A gente vai definir como o operador desvio do valor esperado de um observador físico. Ou seja, ΔA é um operador que basicamente é o operador A menos o seu valor esperado. Agora, eu tenho muito cuidado aqui, porque às vezes muitos alunos confundem isso aqui como sendo dois operadores. Ou seja, A e o valor esperado dele como sendo outro operador. Mas o valor esperado é um número. Pode ser um número real, pode ser um número imaginário. Mas como é que a gente está falando de observador físico, é óbvio que esse valor esperado aqui vai ser um valor real. Mas é um operador menos um número. Isso que a gente chama de incerteza. O que acontece é a gente, por exemplo, calcular o valor esperado de ΔA ao quadrado. Aí você pode perguntar, por que esse ΔA ao quadrado? Perceba o seguinte, que ΔA é o A menos o seu valor esperado. Então, a medida de A pode ser para mais ou pode ser para menos. Ou seja, você tem um determinado valor esperado e a medida de A pode ser positiva em relação ao valor esperado. Ela pode ser negativa em relação ao valor esperado. Vou dar um exemplo clássico, que é o clássico dos spins, que só tem dois estados. Fica sempre mais fácil da gente discutir. A gente já viu que o valor esperado das medidas de spin, por exemplo, Sx ou Sy, no estado Z, ele é basicamente zero. Por que? Porque você pode ter dois valores. Você pode ter um valor de mais H cortado sobre 2 e menos H cortado sobre 2 com igual probabilidade. Tá certo? Então, o valor esperado nesse caso aí é zero. Tá bom? Porque você tem igual probabilidade de dois valores simétricos. Então, a sua média vai ser, obviamente, zero. Mas aí você faz uma medida, e essa medida dá mais H cortado sobre 2. Tá bom? Isso significa que a sua incerteza aí vai ser positiva. Tá bom? E aí você faz outra medida, e aí você obtém menos H cortado sobre 2. Então, a sua incerteza em relação à média vai ser negativa. Então, essa incerteza aqui, ela pode ser tanto positiva como negativa. Tá bom? Daí é interessante a gente estudar o quadrado, porque você elimina essa possibilidade de ter incerteza positiva ou negativa. Tá bom? Então, esse delta A ao quadrado, ele vai dar a origem que a gente conhece como dispersão das medidas. Ou seja, não importa se eu estou medindo uma... Se o meu erro da medida do valor esperado é positivo ou se o meu erro é negativo. O que importa é que existe um erro. Tá bom? Então, a gente elevou ao quadrado. Quando a gente elevou ao quadrado esse cara aqui, vai ficar uma brincadeirinha. A menos o valor esperado, A menos o outro valor esperado. Isso aqui vai ficar A ao quadrado, menos 2A vezes o valor esperado, mais o valor esperado ao quadrado. Lembrando que o valor esperado de A é um número, então eu posso fazer aqui a comutação, sempre que eu quiser, de um número para o operador. Sem problema nenhum. Certo? Aqui, um número e um operador sempre comodam. Certo? Então, calculando o valor esperado desse rapaz aí, o que a gente vai ter? Vai ter o valor esperado de A2, menos o valor esperado de 2A, vezes o seu valor esperado. Ou seja, aqui a gente vai chegar na situação que é o valor esperado e o valor esperado. Isso aqui não é nem um absurdo, né? O valor esperado de um número é o próprio número. Tá bom? A gente não tem como calcular o valor esperado de uma coisa que já é um número. Então, o seu valor esperado vai ser sempre aquele número, não é um operador. Tá bom? Então, aqui vai ser o valor esperado de outro valor esperado, né? Que está ao quadrado. Tá bom? Então, no final das contas, a gente vai ter A ao quadrado, como você está vendo aqui, menos 2A ao quadrado. Esse cara aqui vai ficar o valor esperado de A, vezes o valor esperado de A, mais o valor esperado de A ao quadrado. Perceba a diferença aqui entre A2, valor esperado, e esse cara aqui, que é o valor esperado ao quadrado. Aqui é o valor esperado do operador ao quadrado, aqui é o quadrado do valor esperado. São coisas distintas. Então, quando esse cara aqui é igual a esse, então você pode subtrair e a gente tem como resultado isso aqui. Esse aqui é um resultado clássico, conhecido, né? A gente pode, isso aqui é chamado na estatística, né? De variância, né? Essa grandeza aqui ao quadrado, né? Chamada de variância ou desvio quadrático médio. Tá bom? Porque, pelo que você está vendo aqui, o que é que isso significa, né? Vamos interpretar isso daqui, né? É o valor esperado do quadrado desvio em relação à média, né? O que é isso aqui? Isso aqui é o desvio do valor esperado de um observável físico, né? É o que a gente conhece como desvio da média ou incerteza. Tá bom? Então, esse aqui é o valor esperado do quadrado desvio da média. Tá bom? Isso aqui é chamado de variância ou desvio quadrático médio. Tá bom? Vamos ver aqui. Então, por exemplo, se nós medimos o valor dessa grandeza aqui, que a gente acabou de calcular, num alto estado de A, como, por exemplo, o A linha, o que a gente vai obter? Então, vamos fazer só um teste. Vamos fazer um cálculo dessa grandeza aqui, num alto estado do A. Então, a gente pega aqui o A2 e calcula o seu valor esperado nesse alto estado e calcula o valor esperado de A e depois eleva ao quadrado. Tá bom? O que a gente vai obter aqui, olha, esse A2 aqui pode atuar tanto no BRA como ele pode atuar no CAT. A gente vai sobrar, vai sair daqui um A linha 2. E esse outro caso aqui sai um A linha que está ao quadrado. Ou seja, no final das contas, como isso aqui é 1, o resultado é 0. Isso significa o quê? Isso significa que todas as medidas realizadas em A no estado da linha terão como valor único. Ou seja, não haverá divergência das medidas. Então, por que isso aqui deu 0? Isso aqui deu 0 porque você está querendo saber quanto é que vale a incerteza quadrática média. A gente pode até chamar assim, não é a nomenclatura que existe nos livros, mas para você entender bem, é a incerteza quadrática média. Você tem a incerteza ao quadrado na média. Tá bom? Então, em média, a incerteza aqui é 0. Por quê? Porque você sempre vai ter o valor A linha quando você medir o valor A. O valor do operador A no estado da linha, que é o seu próprio autoestado. Significa que não vai ter divergência das medidas. Tá certo? Então, esse é um resultado importante. Se você continuar medindo sempre o operador A no autoestado, a incerteza é 0. O valor vai ser único e se repete infinitamente. Tá bom? Então, por exemplo, vamos agora fazer o caso do SX e do SY. Tá certo? A gente já encontrou aqui nas aulas anteriores o operador SX, o operador SY, tudo bem? E a gente pode calcular agora quanto é que vale essas incertezas ao quadrado aqui no estado quântico canônico SZ. Ou seja, a gente calculou no mais ou menos. Tá bom? Primeiro a gente faz uma brincadeira aqui que você pode fazer do lado aí, rabiscar. É bom até que você pause aqui mais ou menos um momento, né, esse vídeo, para que você possa calcular o valor do SX atuando no mais e no menos. Ou seja, pega esse operador, aplica no mais, aplica no menos. E aí você vai ter como resultado H cortado sobre 2. E aí tem uma inversão. Certo? Ou seja, quando eu aplico o SX no mais, ele cai no menos. Quando eu aplico o SX no menos, ele vai cair no mais. Tá bom? Da mesma forma, quando eu aplico o SX no mais, ele vai ficar mais IH cortado sobre 2, que é de menos. Tá bom? Quando eu aplico o SX no menos, vai ficar menos IH cortado sobre 2, que é de mais. Tudo bem? Então, é importante a gente fazer essa continha aqui antes para calcular as incertezas. Então, eu peço que você pause aí o vídeo, pegue esses dois operadores e faça o cálculo aqui, né, nesses dois estados para encontrar essas relações aqui. Tá bom? Então, vamos para frente. Calculando, então, agora as incertezas, né. Então, quando eu pego aqui a incerteza do X, tá bom? No alto estado SZ, eu vou calcular SX quadrado no mais, menos, né, ou seja, se você voltar aqui, eu estou usando essa definição aqui, ó. Tá bom? Essa definição aqui, eu pego o quadrado do operador, tiro a média, e pego a média e elevo ao quadrado. Então, ó, vamos passar para frente aqui. Quadrado do operador e tiro a média no estado mais, menos S mais, SX no mais, e depois elevo ao quadrado, tá bom? Quando você arranjar aqui os termos, né, você vai ver que esse termo aqui vai cancelar, ele vai dar zero, porque isso aqui é ortogonal, esse daqui não vai cancelar, mas vai sobrar um H cortado aqui sobre dois no canto, outro H cortado sobre dois aqui no outro canto, CAT mais, mais, que é um, ou seja, sobra H cortado ao quadrado sobre quatro, tá bom? Fazendo a mesma brincadeira pro Y, por exemplo, você vai ter a mesma coisa, SX ao quadrado, CAT mais, mais, menos, SX média ao quadrado, tá bom? São contas diferentes, perceba que não é a mesma coisa, tanto é que aqui no começo, ó, esse aqui deu diferente de zero, esse aqui deu zero, tá certo? Esse aqui, ó, vamos ver como é que fica. Então, mais, SX e H cortado sobre dois menos, ó, perceba que quando eu aplico um dos operadores SX no CAT mais, ele inverte aqui pra menos, como eu já tinha dito anteriormente, né? Mesma coisa aqui, ó, aplicando SX no mais, ele inverte aqui pro menos. Só que aqui, né, eu não tenho outro operador SX pra atuar, então esse cara aqui vai dar zero de novo. Então, novamente, sobra H cortado ao quadrado sobre quatro. Se a gente fazer essa continha aqui com calma, você vai ver que nos dois casos dá H cortado sobre dois, H cortado ao quadrado sobre quatro. Bom, isso significa o quê? Isso mostra que as medidas de SX e SX em estado de SZ, ou seja, nos alto estado de SZ, diverge de um valor médio, tá bom? Se fizermos o cálculo de ΔSZ no mais ou no menos, ou seja, se você fizer essa mesma brincadeirinha aqui, né, o cálculo da incerteza no próprio alto estado de SZ, né, você vai obter zero. Só pra você lembrar do nosso cálculo anterior, esse aqui, né, ou seja, calculando SZ ao quadrado aqui na média no próprio alto estado de SZ, vai dar zero, tá bom? Então, isso significa que esses estados aqui, mais e menos, eles são estados puros de SZ, ou seja, são alto estado de SZ e, portanto, não haverá divergência nas medidas obtidas. Aqui é um resultado importante na mecânica quântica, né, que tem tudo a ver com o princípio da incerteza, tá bom? Quando você mede SZ no estado mais ou no estado menos, você sempre vai obter, né, um valor, no caso do PET mais, você obtém mais H cortado sobre 2, no caso do PET menos, você obtém menos H cortado sobre 2. Esse valor é único, e se repete infinitamente, e significa que não vai ter divergência das medidas. Em compensação, quando você mede SZ nesses mesmos estados, mais ou menos, tá, que a gente fez a conta, ó, mede SZ ou mede SZ, você vai ter uma divergência, tá vendo? Esse resultado aqui, né, esse aqui não é o resultado da medida, tá bom? É importante que fique claro aqui, a medida que você vai ter, de fato, é mais H cortado sobre 2 ou menos H cortado sobre 2, tá certo? Mas o fato de ter dado esse valor aqui, né, esse número, né, essa medida aqui, significa que há incerteza, isso aqui é o tamanho da incerteza, tá bom? É o quanto que os valores se dispersam em relação à média. A média, no caso, é zero, e os valores se dispersam de mais H cortado sobre 2 e menos H cortado sobre 2. Então, em média, esse rapaz aqui ao quadrado se dispersa com H cortado ao quadrado sobre 4, certo? Sobre 4. Isso significa que tem dispersão. Isso significa dizer que não dá pra você fazer uma medida de SX ou de SY, né, simultaneamente às medidas de SZ, tá bom? Nesses estados aqui. Mais uma vez, aqui é um indicativo de que SZ e SX não vão comutar, assim como SZ e SY não vão comutar, porque tem certeza que está dando, né, diferente de zero, tá bom? Tudo bem? Bom, então, a seguir a gente vai mostrar uma relação importante para observáveis físicos, se não comutar entre si, ou seja, o que acontece quando A e B são diferentes de zero, né? Existe uma relação aqui muito importante na mecânica quântica, que é o que a gente chama de relação de incerteza, tá bom? Lógico que vai ter tudo a ver com o princípio da incerteza, que você já deve escutar por aí em mecânica quântica. Mas essa relação de incerteza aqui, né, mais tarde eu vou discutir com vocês isso daí. Essa relação de incerteza significa que aquele produto de incerteza que a gente calcula ali, ele tem, ele é maior ou igual a um quarto, né, do módulo quadrado da média, ou seja, do valor esperado do comutador de A e B, né? Parece complicado isso aqui, né? Mas é exatamente isso, é o módulo quadrado do valor esperado do comutador de A e B, tá bom? Isso significa o que? Então, preste bem atenção. Isso significa que se esse cara aqui for diferente de zero, Esse lado direito da equação aqui, a gente vai mostrar essa relação, esse lado direito da equação aqui, ele é diferente de zero, tá bom? Então, isso significa que o produto das incertezas jamais pode ser zero, tá bom? Ele sempre vai ser maior ou igual a um valor aqui, um limite inferior, tá certo? Isso vai significar que quando dois operadores não comutam, Você não pode zerar o nosso delta A aqui e o nosso delta B ao mesmo tempo, né? Isso significa que quando dois operadores não comutam, Ou seja, quando esse rapaz aqui da direita é diferente de zero, É impossível, e a mecânica quântica vai barrar isso daí, É impossível você ter incerteza zero de um operador E incerteza zero do outro operador ao mesmo tempo, tá certo? Aí você diz, ah, mas como é que no caso anterior, Você mostrou que esse delta SZ aqui dá zero, nesse caso, E o delta SX dá diferente de zero, né? Percebe o seguinte, que esses dois operadores aqui não comutam, né? E a gente vai mostrar que o comutador deles vai entrar aqui, Nessa relaçãozinha aqui, tá bom? E que esse cara aqui só vai ser zero, né? Esse cara aqui só pode ser zero, ele pode vir a ser zero, Desde que isso aqui também seja zero. Então, o valor esperado aqui daqueles dois operadores lá, tá certo? Vai atingir um valor mínimo, né? Que no caso é zero, tá certo? Então, essa relaçãozinha aqui, ela meio que limita, né? As medidas entre dois operadores, tá bom? Ela limita as incertezas, né? Significa que se você tiver certeza de uma das medidas, Você não tem certeza da outra medida, tá bom? Isso aqui é uma relação de maior ou igual. A gente vai ver como é que fica isso aí depois, né? A gente vai aplicar futuramente isso aqui em diversos casos, Você vai ver que sempre vai ser obedecido isso aqui. Bom, ou seja, não é que eu acabei de falar. Há um limite inferior para a precisão das medidas de A e B, De tal forma que os valores das incertezas de delta A e delta B Só podem ser minimizadas individualmente, Desde que haja um prejuízo na medição da alta grandeza. Então, basicamente é isso. Você jamais vai ter essas duas aqui indo a zero ao mesmo tempo. Tal desigualdade é chamada de preciso da incerteza. Para mostrar isso daí, para provar essa relação, A gente vai precisar de três teoremas básicos. Primeiro, a gente vai usar e a gente vai provar a desigualdade de Schwartz, tá bom? Segundo, a gente vai mostrar que o valor esperado de um operador hermitiano É um número real puro. E por último, a gente vai mostrar que o valor esperado de um operador anti-hermitiano, Ou seja, ele não é igual, ou a daga dele é menos, né? O A é igual a menos, a daga é um número imaginário puro. Ou seja, o valor esperado é imaginário puro. Tá bom? Então, a gente vai mostrar esses três teoremas aqui Para poder provar a relação de incerteza. Tá certo? Então, vamos começar com a desigualdade de Schwartz, tá bom? Desigualdade de Schwartz eu escrevi aqui, né? E eu vou provar agora. Essa desigualdade de Schwartz no espaço real é semelhante, né? A é essa engrandeza aqui. Essa brincadeirinha aqui. Olha, mas aqui você pergunta, Isso aqui é válido para vetor, né? Perceba que aqui não é operador, isso aqui é vetor. Isso aqui é válido para vetor sim. É só você lembrar que o produto escalar de A e B, né? É o módulo de A, módulo de B, cosseno de θ. Cosseno do ângulo entre os vetores. Mas o cosseno de θ sempre é menor do que 1, né? E maior do que menos 1. Então, quando você eleva ao quadrado, o cosseno ao quadrado de θ sempre vai ser menor ou igual a 1. Tá bom? Então, essa relação aqui, lá na geometria analítica, você prova facilmente. Por quê? Porque cosseno ao quadrado de θ é sempre menor ou igual a 1. Tá certo? Cosseno ao quadrado de θ é sempre menor ou igual a 1. Então, você prova isso aqui. Mas para o espaço dos vetores, para o espaço dos quets, né? Para o espaço do nosso espaço aqui da mecânica quântica. Como é que a gente mostra isso daqui, já que não tem ângulo? Porque no espaço da mecânica quântica não tem ângulo. Como é que a gente pode mostrar isso daqui? Então, vamos fazer o seguinte. Para qualquer vetor quet, gama, temos que gama, gama, ou seja, o produto interno entre gama e gama e mal do que zero. Isso aqui é uma questão da métrica, né? Do nosso espaço, né? Que a gente está considerando que ele só pode ser zero ou pode ser positivo, né? Então, esse braquete aqui jamais pode ser negativo. Porque tem a ver com a normalização, que a gente vai dizer que é uma probabilidade. Então, a partir do momento que você diz que o produto interno, ele está relacionado com a probabilidade, né? Quadrado, o produto interno está relacionado com a probabilidade, tá bom? Você meio que limita as possibilidades do braquete de gama e gama, de um próprio alto estado, ser negativo. Bom, esse aqui já vai ser uma grandeza positiva, tá certo? Então, se esse cara é mal do que zero, eu vou chamar, eu vou dizer que gama, né? É o meu kete alfa, que é esse aqui que eu quero mostrar, mais uma constante C, T. Mas, mas por que você escolheu isso? Estou escolhendo isso aqui, simplesmente para a gente pegar os nossos dois kete alfa e B, multiplico por uma constante qualquer e digo que é um gama qualquer. Não sei nada de mais. Só definir outro estado quântico. Então, gama, gama é maior do que zero, e significa que bra alfa mais C complexo bra beta vezes o nosso estado gama aqui também, que é o alfa Cb gama, beta, né? É maior do que zero, tá bom? Quando eu desmembro essa brincadeira aqui, eu chego nessa expressão, é importante que você também faça aí do lado essa expressão, mas é fácil de ver que vai dar isso daqui, tá bom? E agora, desde que eu tenho essa expressão aqui, eu vou escolher um valor específico para C, eu posso escolher esse C aqui como sendo qualquer coisa, e eu vou escolher um valor específico para C, em que o produto interno entre beta e gama seja igual a zero. Mas por que você está fazendo isso? Porque eu quero que essa soma aqui me dê um estado quântico que é ortogonal a beta, tá bom? É só uma escolha. O C aqui é arbitrário, então eu estou escolhendo qualquer coisa, tá bom? Eu não estou mexendo nos vetores alfa e beta, eu estou mexendo no C e, obviamente, no gama, tá certo? Então eu vou escolher um C específico, na qual esse cara aqui é igual a zero. Para que eu estou fazendo isso? Se beta e gama é igual a zero, a gente fica com essa relaçãozinha aqui igual a zero, daqui a gente tira que C é menos produto interno entre beta e alfa, e produto interno de beta e beta, tá bom? Daí o complexo conjugado dele também vai ser menos, inverte aqui, ó, tá bom? E isso aqui é positivo, então não mexe, tá certo? Não é um número complexo, então não mexe nessa parte. Feito isso, a gente joga na expressãozinha anterior, essa aqui, esse nosso C, tá bom? Joga essa expressão C aqui no meio, tá bom? E desmembra aqui, ó, vai ver que esse cara aqui vai cancelar com um desses, e o resultado cancela com isso daqui. No final das contas, a gente vai encontrar aqui alfa e alfa, menos o módulo quadrado do produto interno de alfa e beta, sobre beta e beta é maior do que zero, né? Então aqui, o que eu estou fazendo? Eu defini um gama, que depende de um C, mas agora eu escolhi um C qualquer, né? Em que eu pego esse gama sendo ortogonal aberto, né? Então, feito isso, eu tiro totalmente a dependência do meu gama e do meu C, e eu chego na expressão que eu quero, que é a nossa desigualdade de Schwartz. Você pode encontrar por aí, em outros livros, né? É muito comum na internet, diversas formas de provar a desigualdade de Schwartz, tá bom? Mas essa eu acho que é uma forma mais fácil de entender, as outras envolvem um pouco mais de formalidade matemática, tá bom? Mas o importante é que a gente mostre aqui que a desigualdade de Schwartz é levada, tá certo? Bom, vamos pra frente. Teorema 2, né? O valor esperado de um operador Hermitiano é puramente real. Como é que a gente pode provar isso daí? De forma geral, se a gente tem aqui um operador X qualquer, né? Atuando no alvo, depois fazendo aqui um produto interno com beta, o seu correspondente do alvo, claramente, né? É a inversão do atuação do X aqui no alfa, né? Então a gente tem esse bra aqui e o cat beta, tudo bem? Esse é o correspondente dual dele. Mas, alfa, X adaga, beta, isso aqui vai ser igual a X atuando no alfa, ou seja, eu posso passar esse operador pra cá, né? Essa transição desse operador pra esse lado aqui é possível, a gente já viu isso anteriormente, né? Quando eu passo esse operador X pra cá, isso aqui fica um produto interno simples, né? Que é basicamente esse cara aqui vezes o beta estrela, tá bom? Então isso aqui é só uma definição de de como que você manipula o operador hermitiano adjunto, né? Você pode trazer esse X pra cá, depois separa as duas coisas aqui, depois inverte e coloca uma estrela. Basicamente é pra dizer que isso daqui é beta, X, alfa, estrela, tá bom? Mas, X adaga é X, ou seja, o operador é hermitiano, tá bom? Isso faz com que o nosso alfa, X, beta, que é esse rapaz aqui, seja igual, ó, esse cara é igual a esse cara aqui, então, alfa, X, beta vai ser igual a beta, X, alfa, estrela, tá ok? Tudo bem? Então, quando os cats são iguais, né? Que é a nossa definição de valor esperado, perceba que quando eu pegar aqui alfa igual a beta, você tem um valor esperado. Então, alfa, X, alfa é igual a alfa, X, alfa, do outro lado também. Isso aqui é um número complexo. E como o número complexo igual ao complexo conjugado dele, isso aqui só acontece quando o imaginário dele é zero. Então, a parte imaginária dele é zero. Então, isso significa que é puramente real. Tá certo? Então, como a gente mostra aqui o valor esperado, né, o valor esperado de X é o seu componente como a gente mostra que o valor esperado de X o seu componente complexo conjugado é um número complexo e a parte é o número dele é igual ao seu complexo conjugado, então o imaginário dele vai ser zero. Só tem parte real. Tá bom? Então, a gente mostra aí o segundo teorema. Terceiro teorema, a gente vai na mesma linha. Então, quando o valor esperado de um operador agora anti-hermitiano é imaginário puro. Então, se a gente fizer aquela mesma brincadeira, alfa, X, adaga, beta é igual a beta, X, alfa, estrela. Tá bom? Se o X, adaga, né, menos o X é igual a menos X, ou seja, anti-hermitiano, o que a gente pode dizer? Que menos alfa, né, X, beta é igual a beta, X, alfa, estrela. Tá bom? Quando você igualar os dois cats, né, a gente está na definição de valor esperado, isso faz com que menos o valor esperado seja igual a o valor esperado, estrela. Esse aqui é um número complexo, o Z, e esse tipo de coisa aqui só acontece se a parte real for zero. Porque se a parte real for diferente de zero, jamais esse menos aqui vai ser igual ao número conjugado, né, é, perceba que é um número complexo, para ele ser igual ao negativo dele, o conjugado ser igual ao negativo, é importante que a parte real seja zero. Tá bom? Então, ele é imaginário puro, né, o operador anti-hermitiano é imaginário puro, tá certo? Então, vamos agora provar ali os três teoremas, né, a gente provou aqui, voltar um pouquinho, só para dizer onde é que a gente estava, a gente conseguiu provar esse teorema, esse e esse, né, e agora vamos se utilizar dos três, para mostrar a desigualdade, a relação de incerteza. então, seja alfa e beta, estado de sketch, né, resultado da atuação dos operadores de incerteza, alfa e beta, delta A e delta B, ou seja, eu estou dizendo que o meu delta A atuando no gama é um alfa, e o delta B atuando no gama é um beta, beleza? nada demais aí, nenhuma perda de generalidade, só estou dizendo que a atuação dos operadores de incerteza sobre gama, dá dois cats diferentes, nada demais. então, se o correspondente do A aqui vai ser esse rapaz, né, delta A daga, e aqui você tem o delta beta daga, tá bom? isso aqui vai ser o alfa e o beta, se vale a desigualdade de Schwartz, que importante, se isso aqui é válido, a gente está usando, a desigualdade de Schwartz, eu vou dizer que gama, delta A daga, delta A gama, vezes gama, delta B daga, delta B gama, é maior ou igual ao módulo de gama, delta A daga, delta B gama, tá bom? quadrado. agora aqui a gente está usando a desigualdade de Schwartz para ir jogando dentro da desigualdade as incertezas, tá bom? no estado gama qualquer, tá bom? no estado gama qualquer. dando uma ajeitada aqui, perceba que delta A, né, e a daga e delta A são iguais, porque o A é hermitiano, a gente está falando de observáveis físicos, então esses caras aqui são hermitianos, então, isso aqui tudo é igual, tá certo? delta A é igual a delta A daga, porque é hermitiano, o A é o operador hermitiano, então a gente fica aqui no final das contas com o delta A ao quadrado, o valor esperado de delta A ao quadrado, o valor esperado de delta B ao quadrado, a gente já mostrou aqui, ó, né, o lado esquerdo da equação já está igual, tá bom? voltando aqui um pouquinho, vou voltar aqui, a gente já mostra o lado esquerdo da equação, certo? tá bom? o lado esquerdo da equação aqui, e, pelo que a gente encontrou da desigualdade de Schwartz, isso aqui vai ser maior ou igual a módulo quadrado, o valor esperado de delta A a delta B. O que a gente vai fazer agora aqui é tentar encontrar aqui, nesse delta A a delta B, este operador aqui, estranho, que é o produto das incertezas, né, explicitamente, o produto em termos de operador, qual é a correlação dele com o comutador, tá bom? Então, o que significa delta A a delta B? Então, a gente vai pegar aqui o delta A a delta B e vai calcular o comutador dele, o comutador dele vai ser delta A a delta B menos delta B a delta A. O anticomutador, como a gente já viu, vai ser delta A a delta B mais delta B a delta A, tá bom? Ora, isso aqui é um sisteminha, dois por dois, eu posso colocar em evidência o delta A a delta B, eu vou tirar daqui que é o meio, né, soma essas duas equações, por exemplo, e o delta A a delta B é o comutador mais o anticomutador dos dois, olha que interessante, né? Então, para qualquer operador, vale isso daí, inclusive, tá bom? O produto de dois operadores é o meio do comutador mais o anticomutador, é um resultado bem interessante, né? O comutador de A e B a gente vai deslembrar aqui agora, então, A menos o valor esperado de A, B menos o valor esperado de B, menos B menos o valor esperado de B, A vezes o valor esperado de A. Aí você faz uma continha aqui, e aqui é o momento em que você também pausa o vídeo, pega um papel aí e abre a conta direitinho, para a gente mostrar esse resultado, quando você fizer abrir todos esses números aí, todas essas continhas aí, você vai mostrar facilmente que o resultado aqui é, incrivelmente, o comutador de A e B. Olha que interessante, então, o comutador das incertezas é o comutador dos próprios operadores, então, que é um resultado importante na mecânica quântica, mas ainda não é, a gente não chegou a apostar a incerteza ainda, é que se os computadores aqui, se os dois operadores não comutarem, as suas incertezas também não comutam, é bem interessante isso, bem peculiar, bom, e o anticomputador? O anticomputador já é mais chato, porque, perceba que no computador a gente cancelou um monte de coisa aqui, e restou só o computador, no anticomputador a gente não vai cancelar nada, faz a mesma conta, não cancela nada, dá só uma arranjada aqui, e mostra que o anticomputador é o anticomputador dos operadores, só que ainda tem uns termos aqui a mais, tá certo? Beleza, a gente para aqui, mas, o que é que tem de interessante nisso? O que é que a gente pode fazer? Uma pergunta que você pode fazer é quais são as propriedades do comutador e do anticomputador no que diz respeito à hermeticidade? O comutador, daga, vai ser o computador das incertezas, vai ser o computador dos operadores da daga. Então a gente joga aqui, AB daga, menos BA daga, desmembra aqui, quando você tem um produto de dois operadores, a daga, isso aqui inverte, fica B daga, A daga, menos A daga, B daga, se A e B são emitiantes, a gente mostra aqui o comutador daga, vai ser BA menos AB, ou seja, é menos um comutador de AB. Conclusão, que o, como esse cara aqui, a daga, é menos AB, a gente mostra que o comutador das incertezas é um operador anti-armetiano. então aqui deu um menos, então o comutador de delta A data B e a daga é menos delta A data B, é um operador anti-armetiano. Se a gente faz essa mesma brincadeira para o anticomutador, desmembra aqui a daga de cada um dos operadores, é que eu peço que você realmente dê uma pausa e tente acompanhar aí no vídeo o que foi feito aqui. desmembra todas as equações aqui, vai desmembrando, desmembrando, novamente, se A e B são hermitianos, são observáveis físicos, aqui a gente está trabalhando com observáveis físicos, tá bom? Então, sempre os operadores vão ser hermitianos, agora não quer dizer que as incertezas são hermitianos, como a gente está vendo aqui, o comutador, o comutador dos dois operadores, ele é anti-hermitiano, tá bom? Então, nada garante que se dois operadores forem hermitianos, o comutador das incertezas serem hermitiano também não, pelo contrário, aqui a gente está vendo que é anti-hermitiano. Então, aqui, se A e B são hermitianos, a gente chega à conclusão de que a gente aumenta esse valor aqui, que nada mais é do que o próprio anticonutador de ΔA, ΔB, ou seja, ΔA, ΔB, a daga é igual a ΔA, ΔB, então, ele é hermitiano. Então, a gente mostra que o anticomutador é hermitiano e que o comutador é anti-hermitiano. E daí, e daí que agora o valor esperado do comutador é imaginário puro, aqui a gente vai usar o terceiro teorema, e que o valor esperado do anticomutador é real puro, chamar aqui de λ2, tá certo? Tentar usar o segundo teorema aqui. feito isso, se ΔA também é o meio do comutador mais o anticomutador, o valor esperado desse rapaz aqui é o meio do valor esperado do comutador mais o valor esperado do anticomutador, no final das contas é o meio de I vezes λ1, ou seja, imaginário puro, mais λ2, tá bom? Então, mais anteriormente a gente tinha o quê? Que o produto da incerteza é maior ou igual ao módulo quadrado do valor esperado do produto de A e B. Isso aqui é ao quadrado, tá bom? Então, esse cara aqui ao quadrado vai ser o quê? Vai ser o valor esperado dele, complexo conjugado, vezes o valor esperado dele, tá bom? Isso vai ser o meio de menos I λ2, mais λ2, ou seja, isso aqui é o conjugado, e λ1 mais λ2, né, vezes o meio, que no final das contas se você abrir essas continhas aqui vai dar um quarto de λ1 ao quadrado mais λ2 ao quadrado. Isso significa o quê? Isso significa que esse termo aqui, né, do lado que a gente tá querendo descobrir ele é um quarto do módulo quadrado do valor esperado do comutador, que é o λ1 ao quadrado, e o módulo quadrado do valor esperado do anticomutador, que é λ2 ao quadrado. Mas se, né, o módulo de ΔA, ΔB ao quadrado é um quarto desse rapaz aqui, o que que acontece? podemos concluir de que ΔA ao quadrado, ΔB ao quadrado é maior, igual a um quarto do comutador, né, perceba que, eu tô dizendo o seguinte, que esse cara aqui, ele é um quarto disso aqui, tá certo? Então, eu já tô dizendo que essa grandeza aqui é maior do que ela, então, com certeza, é maior do que só esse pedaço aqui. aí você diz, ah, mas e o anticomutador foi pra onde? Mas eu tô querendo dizer justamente isso, eu tô querendo dizer que se essas incertezas aqui são maiores do que isso daqui, e isso daqui é igual a isso daqui, né, então, esse produto de incertezas com certeza vai ser maior do que só esse termo aqui, por quê? Porque ele já é maior do que os dois somados, tá bom? Esse produto de incertezas é maior do que os dois somados, então é maior do que o computador, tá certo? Numa versão estendida do preço da incerteza, você pode incluir aqui ao lado um quarto do anticomutador também, mas ninguém usa, né, a gente geralmente na mecânica quântica finaliza aqui, tá bom? Eu diria que ninguém usa, mas ele é muito pouco usado na mecânica quântica, essa parte aqui do preço da incerteza, principalmente do ponto de vista experimental, ela é muito pouco usada, esse anticomutador aqui, certo? Na relação de incerteza. Então, a gente chega na conclusão de que o produto das duas incertezas é maior ou igual a um quarto do valor esperado do computador ao quadrado, tá bom? Isso aqui é o que a gente conhece como relação de incerteza entre dois operadores incompatíveis, tá certo? Então, se os operadores aqui não comutam, você tem uma relação de certeza entre eles, tá bom? Futuramente, essa relação aqui vai dar origem ao famoso princípio de certeza de Heisenberg para X e P, né? Então, você já deve ter encontrado essa relaçãozinha aqui. Então, você já deve ter encontrado essa relaçãozinha aqui em vários livros, né? De mecânica quântica, né? Essa relação está intimamente ligada a isso daqui, certo? Que é uma das relações mais importantes da mecânica quântica, mostrando a impossibilidade de se determinar exatamente a posição e o momento de uma partícula. Então, diferentemente da física clássica, né? Física clássica, você determina X e P de uma partícula ao mesmo tempo. Tanto é que você define lá na mecânica clássica, que a gente conhece como trajetória, né? Trajetória só existe porque você determina velocidade e posição ao mesmo tempo, ou seja, momento e posição. Se não houver a determinação de posição e momento, você não tem trajetória, certo? Na mecânica quântica não existe trajetória, não existe trajetória. Você determina X ou determina P, porque os dois ao mesmo tempo são indeterminados, né? Você não consegue determinar os dois ao mesmo tempo porque você tem uma incerteza de X e uma incerteza de P que tem que ser maior ou igual a H cortado sobre 2, tá bom? E a gente vai encontrar qual é o computador de X e P. Quando você jogar esse computador de X e P nesse rapaz bem aqui, a gente vai mostrar a relação de incerteza, do princípio da incerteza de Heisenberg. Tá certo? Tudo bem? Então, pessoal, isso aqui foi basicamente a nossa aula de incerteza. É uma aula que tem muita formalidade, tem muito detalhe nas contas ali que é importantíssimo que você pause com calma e tente abrir todas as continhas, né? A gente não pode, não tem como fazer isso daqui, senão as aulas iam durar muito tempo, né? Então, e ficar cansativo para todo mundo. Então, eu estou tentando mostrar para vocês o máximo possível, né? Para que vocês possam ter esse embasamento aí teórico e é importante que vocês pausem o vídeo e tentem abrir as contas e tentem mostrar. Se não estiver entendendo, entre em contato comigo que a gente tira todas as dúvidas, tá bom? Então, é isso. Até a próxima aula, tá certo, pessoal? Então, até mais aí, bons estudos.